Agora é mais uma fábula. Era uma vez... O Teatro de Fantoches do Discovery Kids apresenta... A Formiga e a Cigarra. Num certo dia de verão, a formiga estava trabalhando duro para juntar comida, quando a cigarra se aproximou e disse... A Formiga, sem parar de trabalhar, respondeu... E a Cigarra disse... Mas Formiga, você tem trabalhado durante todo o verão. A hora de brincar ainda vai chegar, Dona Cigarra. Quando o inverno chegou, a formiga tinha bastante comida guardada. Então, ela resolveu chamar a cigarra para brincar. Dona Cigarra, você não gostaria de brincar na neve? Mas a cigarra não tinha nenhuma comida. Estava com muita fome e sem forças para brincar. Ela aprendeu uma grande lição. É muito importante planejar com antecedência.